Cristiano, o que é que tiraste, rapariga? Eu rindo logo porque o tema é Canário e Cristiana. Tu fizeste no propósito. Canário e Cristiana é o tema para vocês, amigos? É, é, tu que sai que o seu fone vai à vida. Caros amigos, podem começar. Paulo Miranda e Báscoa Daniel, 5 minutos. Volta a encher-me da Soriana Que o cantar é extraordinário Olha lá fico que a Cristiana Desenrasca-te com o Canário Eu já estava a contar Porque o Vasco é aquele Que quer sempre em peso pegar Sabendo que não pôde com ele Então se já estavas a contar A tua mente deve ser boa A Cristiana faz-me voar E o Canário já não voa Ainda bem que sou assim, mas Fico com o Canário a valer Mas depois não fiques Consciê-me Daquilo que vamos fazer Eu vou ter esse prazer O Vasco não te engana Mas talvez não te posso dizer O que vou fazer com a Cristiana Podes pensar Até maldade Que vais fazer A legão em serviço Mas ficas sempre Na vontade Porque não vais Passar disso Tu nunca irás levar molho Canário ouve este rapaz Tu vê se abres o olho E este pega de marcha atrás Vê ter mais conteúdo Falar a sério é necessário E a dizer eu não me iludo Aqui não passamos calvário E obrigado por tudo A Cristiana e ao Canário O que dizes é verdade Eles são reis sem terem croas Não guardam vaidade E no teu cantar-te em toas O que conta é a amizade Que temos por aquelas duas pessoas O final não nos engana Estar aqui foi momento extraordinário Mostramos tradição a suriana Foi um momento lendário E agora palmas para a Cristiana E um abraço para o canalho Mais uma vez Destaque para o Carlos Souza Na guitarra clássica E o Emanuel Coelho Na viola da terceira Muito obrigado amigos Também por terem viajado Até ao nosso estúdio Para estar aqui nesta ocasião O primeiro Para concorrente Veio dos Açores Paulo Miranda E o Vasco Daniel Os restantes podem bater palmas Por favor O segundo Eles não vieram do Minho Vieram foi do Guimarães 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 Jorge Cunha e Alexandre Martins Parabéns E finalmente no Alentejo O Pedro Mestre e o Luís Baldão Também uma salva de palmas para vós amigos Boa sorte E agora Venham os jogados Siga a Rusga Venha à festa Ai 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 Tu queres ver? Tu queres ver? Calma Já parou? Vitória Vasco Daniel Paulo Miranda 36% Muitos parabéns amigos Parabéns aos Açores Venha lá a bandeira amigo A bandeira Da região autónoma dos Açores Os alentejantes Querem entregar? Segundo lugar para a dupla alentejana Do Pedro Mestre e do Luís Baldão E o Jorge Cunha e o Alexandre Martins Mas ficaram todos muito próximos aos dos outros Muitos parabéns Muitos parabéns Os respectivos troféus Então esta é a dupla Podem entregar Os nossos parabéns E um grande beijinho para os Açores Amigos Há qualquer coisa para dizer nestas circunstâncias Não é?